A droga era transportada em dois veículos que foram interceptados em Maripá. 2.600 quilos de maconha foram apreendidos por policiais do BPFROM. A retirada das toneladas da droga de circulação deixou um prejuízo milionário aos traficantes. Policiais militares do BPFROM realizavam um patrulhamento em Maripá quando avistaram um caminhão entrando na área rural do município. Foi iniciado o procedimento para realizar a abordagem, momento em que o condutor do caminhão abandonou o veículo e fugiu na área de mata, não sendo localizado. Policiais realizaram buscas no local encontrando mais um veículo. Foi constatado que tanto o caminhão como o veículo estavam carregados com diversos fartos de maconha. A droga foi apreendida e encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Cascavel, onde ela foi pesada e totalizou 2 toneladas e 600 quilos de maconha.